Mas eu vou trazer informações direto do Palácio de Karnak, porque a lei Paulo Gustavo já foi lançada no estado do Piauí. O governador fala ao vivo a Bartolomeu Almeida e a imprensa. Vamos ouvir. O Lula que retomou o Ministério da Cultura, retomou o investimento em cultura, dá celeridade a esses editais no Brasil todo. E o Piauí fez o dever de casa, os 224 municípios se cadastraram. Então são 42 milhões executados diretamente pelo estado e 32 milhões pelos municípios. E representam o maior investimento em cultura de toda a história do Piauí. E eu como governador entusiasta da cultura, estou dando celeridade, fazendo um edital com o secretário Carlos Anchieta, extremamente democrático. Buscando atingir ou dar oportunidade a todos os segmentos culturais. Claro que com um foco especial para o audiovisual, para o cinema, que é o intuito maior da lei Paulo Gustavo. E em breve vamos lançar aqui o edital da Lei Aldeblanc 2. Serão mais recursos que vão fazer um investimento total no país de quase 7 bilhões de reais. O maior investimento em cultura na história do Brasil também. A partir de quando os editais estarão? Qual é o período então de inscrição para os editais? A partir da primeira semana de outubro vai ter o prazo de 10 dias para cadastramento das propostas. Depois o prazo de 10 dias para os recursos. E logo em seguida a liberação dos recursos. A gente quer fazer, na verdade tem que fazer, a liberação de todo o recurso. Os 42 milhões de reais do estado do Piauí ainda este ano. A pesquisa do Instituto GB1 revelou o que mais... João Elson, o governador Rafael Fontelos na primeira parte falou aí a respeito então dos 6 editais que foram lançados. A lei Paulo Gustavo aqui do estado do Piauí representando quase 75 milhões de reais. Sendo 42,3 milhões do governo do estado e 32,6 milhões para os municípios. O governador agora está falando de política, uma pesquisa que foi divulgada hoje. Tem mais gente confiando no nosso governo com expectativa de que a gente vai cumprir aquilo que a gente se comprometeu. Sobretudo nas áreas de segurança, educação, saúde pública, geração de emprego e renda. Então o nosso compromisso é cada vez mais fortalecido com o povo de Teresina e do Piauí. E também fico feliz com o crescimento aí do pré-candidato Fábio Novo. No momento certo a gente vai se pronunciar a respeito da temática eleitoral. Temos que deixar para o ano que vem. Esses dados também mostram na sua avaliação, governador, que o governo Rafael Fontelos e o governo Lula terão aí um papel exponencial importante no resultado das eleições de 24 em relação ao projeto do PT para a prefeitura de Teresina. Olha, o que eu acho que é mais importante é que a população, obviamente, que vai avaliar aquelas pessoas que, na visão do povo, têm condição de resolver ou diminuir os problemas que o povo passa. Então cada vez mais a sociedade como um todo está amadurecendo, está entendendo que é através da política que a sua vida pode melhorar no médio e longo prazo. Então cada vez mais eu confio, cada vez mais, nessa maturidade da população do eleitorado. Então, na minha visão, espero que nos 5.568 municípios do Brasil prevaleça isso. Aquelas propostas, aquelas pessoas que têm mais compromisso real e efetivo em resolver os problemas que o povo passa, especialmente nas áreas principais. Eu acho que é isso que vai pesar mais e, claro, que líderes que são fortalecidos nessa mesma lógica irão contribuir também para o debate. E a relação do Palácio de Karnak com o Palácio da Cidade, como é que o senhor avalia hoje, então? Tem algum tipo de dificuldade administrativamente? Não, nós temos uma boa relação administrativa com os 224 prefeitos do Estado do Piauí. Eu tenho orientado toda a minha equipe que, independente da questão político-partidária, os programas, especialmente na área de saúde, educação e segurança, sejam cada vez mais na forma de parceria com os entes municipais. Porque essas áreas de política pública, elas são integradas. A assistência social, a educação, a saúde, a segurança e a infraestrutura você faz de forma coordenada. Então tem que ter a parceria administrativa. Aqui em Teresina não é diferente. Começou também na perspectiva de um maior crescimento do PIB. O que isso pode representar para os estados, para os municípios que tiveram agora a queda do FPM? Olha, nós que lutamos pela redução das desigualdades no nosso país, é claro que é mais fácil atingir esse objetivo num cenário de crescimento econômico. Então você tem o bolo crescendo da economia e você prioriza esse crescimento para os mais pobres. É essa a filosofia do presidente Lula, é isso que ele conseguiu fazer nos dois primeiros mandatos dele. E eu estou com a expectativa muito positiva que nesse terceiro governo do presidente Lula, mais uma vez, o Brasil vai aumentar o crescimento econômico, reduzir a dívida e incluir mais as pessoas pobres na qualidade de vida digna que todos os brasileiros e brasileiras merecem. A inflação será contida? Acredito que sim, a inflação está em trajetória também de baixa, tem sido mantida e essa é uma prioridade, porque a inflação alta representa penalidade, sobretudo aos mais pobres. Então é claro que a inflação tem que se manter dentro da meta estabelecida pelo Banco Central e o presidente Lula sempre foi muito competente nos seus outros governos a conseguir isso, vai ser também agora com o ministro Haddad. Como é a intenção da sua parte de interferir nos republicanos através do deputado Jadiel? Existe essa especulação? Tem essa intenção da sua parte? Eu não interfiro nem no PT, que é o partido que eu sou afiliado, quanto mais nos outros partidos. Não tenho interferência nenhuma. Governador, voltando aqui para a situação financeira do Estado, o governo já tomou algumas medidas, como a redução, inclusive, no percentual dos comissionados, por a questão da queda do fundo de participação do Estado. Pode tomar outras medidas? Como é que está essa questão hoje? A saúde financeira do Estado, governador? Já estamos tomando medidas desde o mês de julho. No primeiro sinal de queda do FPE em relação ao ano passado, a gente já tomou medidas para cortar na própria carne, por exemplo, a redução em 15% das funções comissionadas do Estado do FPE. Mas, fora isso, também redução no custeio da máquina pública, exatamente para não sacrificar o principal, que são os investimentos que melhoram a vida do povo. Então, manter a máquina funcionando naquilo que é essencial e não sacrificar os investimentos. Então, agradecer o governador. João Elson, vou ouvir aqui o secretário Carlos Anchieta, o secretário de Cultura do Estado do Piauí. Secretário da TV Cidade Verde, boa tarde para o senhor. Como é que o senhor avalia, então, o lançamento desses seis editais? Como é que vai estar a aplicação desses projetos dos editais? O recurso já está em conta. Hoje nós lançamos as linhas dos editais, o programa de editais, que vai estar aberto a partir do dia 2 de outubro, na plataforma, a forma que as pessoas vão fazer a sua inscrição online, dentro do que permite a lei, 70% para o audiovisual. Então, nós vamos ter um edital que contemple os festivais de cinema, os longas, os curtas, os games, não é isso? Vamos ter edital para as bolsas, vamos ter edital para a cultura popular, entendeu? Então, é uma lei muito abrangente que vai chegar em todo o estado do Piauí. O que é que vai mudar em relação aos editais do estado e os editais dos municípios? Olha, cada município, dentro do que diz a lei, né? Tem que ter os critérios dos 70% para o audiovisual e 30% para as demais áreas da cultura. Mas cada prefeitura tem as suas linhas de trabalho. O prazo é o mesmo? O prazo é o mesmo. Não, não. Aí as prefeituras vão... O estado fez com base nos prazos que o dinheiro tem que estar em conta até dezembro. Aí cada prefeitura tem que fazer mais ou menos nessa linha. Então, agradecendo, Joelson, ouvimos aí o secretário de Estado da Cultura, Carlos Antieta, e também o governador Rafael Fonteles. Foi uma solenidade, Joelson, bastante concorrida aqui no Palácio de Karnak. Volto com você, Joelson Jordani. Muito obrigado, Bartolomeu. Obrigado a você e a sua equipe. Sei que não é fácil, né, essa concorrida, solenidade, para você conseguir declarações. Mas você trouxe boas declarações, tanto do governador quanto do Carlos Antieta, que é o secretário de Cultura. Muito obrigado mesmo, Bartolomeu Almeida. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí.